Bom galera, eu vou ensinar pra vocês como resolver o problema de quando você tenta atualizar o YouTube, ele desliga sozinho, ele desliga o PS3 sozinho e aí não dá, não dá pra atualizar. Então eu fiz o seguinte e funcionou, eu vim aqui primeiro ou antes de tudo, eu vim aqui na gerenciamento de conta, vocês vão apertar triângulo pra ver nessa opção e vai clicar aqui, início automático de sessão desativado, vocês vão clicar aqui. Pra ficar desativado e aí você vai finalizar a sessão. Por quê? Porque quando eu vou reiniciar o PS3, quando você reinicia ele, quando você liga, geralmente ele inicia a sessão sozinho e eu vi que isso que era o problema. Então eu fiz o seguinte, eu fiz isso, eu acabei de fazer isso, eu reiniciei, no caso eu desliguei o sistema, desliguei e liguei o sistema. Aí eu liguei o sistema e aí, quando ele liga, ele não inicia automático a sessão. Eu tava vendo uns outros vídeos, eu vi que o pessoal conseguiu de uma outra forma, só que eu não tava conseguindo, eu fiz dessa forma e funcionou. Aí ele não inicia a sessão sozinho e vocês não vão iniciar, vocês vão direto no YouTube. O meu não tá com problema porque eu já consertei, então não vai aparecer. Vocês vão direto no YouTube, vocês vão clicar com X e vai entrar direto no YouTube. Aí vai ter a opção pra poder instalar, vocês vão instalar. Assim que instalar, vai pedir pra vocês iniciar a sessão, entendeu? Aí vocês vão iniciar a sessão. E aí depois, feito isso, vocês iniciam a sessão normalmente. E pronto, vai tá resolvido o problema. O meu funcionou assim, não tem como eu entrar pra poder mostrar porque o meu já tá funcionando certinho. Deixa eu ver aqui. É, aí vocês vão vir aqui e depois, no gerenciamento, vocês vêm aqui e clica aqui pra poder... Pra poder iniciar sozinho. Aí, quando tava dando aquele problema, tava dando a opção de instalar, né? E quando você instalava, desligava sozinho. Aí, parou. Bom, o meu foi assim. Eu consegui consertar, sim. Beleza? Qualquer coisa, vocês comentem aí que eu tento ajudar aí de alguma forma aí. Valeu.